5 erros para não cometer em Beto Carreiro World e quanto custa? Oi, viajandões! Quando embarcamos no Beto Carreiro, pegamos essa dica massa pra vocês. O primeiro é não ir dois dias ao parque. Sim, porque se tu inventar de um dia só, fuita gente, não vai aproveitar quase nada. Porque um dia é só pra tu conhecer, tirar foto e outro pra brincar nos brinquedos mesmo. Segundo, não baixar o app do Beto Carreiro pra comprar o ingresso antecipado. Porque, ainda mais em um período que lota mais com autoestação, o passaporte pra um dia custa 189 reais por pessoa. Mas se tu comprar na hora, sai mais caro. Cuida, vice! Terceiro, não conhecer todas as atrações antes de ir ao parque. Isso vai fazer tu não perder tempo, porque já baixa o tempo da fila de cada brinquedo. Quarto, não baixar o app Fila Virtual BCW. Baixando esse app, tu vai ficar por dentro da fila de espera de cada atração. Já ajuda! Quinto, não comprar o Fast Pass se você for um dia só. Lembra que a dica número um era pra tu ir dois dias ao parque pra aproveitar mais? Então! Mas se tu for um dia só mesmo, melhor comprar o Fast Pass, que é um furo à fila que custa 169 reais a mais. Pra tu não precisar entrar em fila de algumas atrações. Assim, tu ganha tempo! Se liga que vai ter parte 2, se gostou.